Isso aqui é uma plantação de trigo que é feita aqui no Egito. Eu vou mostrar pra vocês como eles plantam diferente, é manualmente. Olha o tamanho das espiglas. Aí olha, é muita semente junto. Olha o tamanho das espiglas. 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 Amém. 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 Espero que tenham gostado, se gostaram se inscrevam no canal, deixem seu like.